Fala galera, se inscreve no meu canal. Fala galera, se inscreve no meu canal e ative o sininho se você não, o canal seja bem-vindo. E hoje a gente vai... Galera, se inscreve no meu canal, né? Por favor. Galera, se inscreve no meu canal, né? Por favor, galera. E ative o sininho que a gente vai começar um novo quadro que é dos Caçadores de Lenda. Eu, meu irmão, eu, meu primo e meu pai, que ele é o cameraman, pra quem não sabe. E, galera, assim, quem joga Free Fire, eu vou dar o meu nome pra vocês. Se vocês verem, dêem uma curtida e dêem um like, eu posso dar diamante, duzentos? Não, eu posso dar um ticket, eu vou dar um ticket de diamante pra todo mundo e um ticket de diamante no Free Fire. Então, galera, vai... Vai que... A gente vai começar uma saga de Free Fire com aqueles personagens. Eu já tenho o Ford, a Green, Paloma, todos... Seis personagens ao total. Eu vou comprar o... Ó, eu vou carregar diamante, né, galera? Pra comprar aquele personagem novo, que ele tem o nome em inglês. Aí, por isso que dá pra saber. Ó, eu vou com essa calça, que ela é muito boa pra... E, olha... Ó, galera, vou comprar um... Eu vou comprar no, tipo... No sétimo vídeo do Caçador de Lenda, galera. Eu vou... Comprar bala de... A Soft... Ó, foca, foca. Eu vou pegar ela, galera, pra vocês verem. E ela é a bala de A Soft nível 1. Só que depois do sétimo, oitavo vídeo, galera, eu vou... Eu vou fazer... Eu vou... Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Eu vou comprar a de chumbinho. E, galera, eu vou dar uma pausa aqui pra abrir, viu? Ó, galera... Ó, essa é a munição de chumbinho, ó. Como vocês estão vendo. Vem a duas mil balas. Só que eu gastei umas mil, ó, acho. E eu vou passar de novo pra botar aqui. Não dá pra me botar só com a mão. Tchau. É bem rapidinho, ó. Tipo, dois segundos. Voltei, galera. E, ó... Essa vai ser a nossa arma, né, galera? É uma Koki 17. Olha, mais detalhes sobre ela. E aqui é alto relevo. Porque a gente vai pra lendas muito assustadoras, né? Tipo, no mesmo nível da Doom, de Renato Garcia. E essa Soft vai ser muito boa. E precisa pra gente. Porque, tipo, se tiver um cara, a gente é só... Tá, tá, tá. Corre, 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 corre. Tá, entendeu? Ela pode carregar 12 balas, né? Eu vou mostrar aqui, né? Porque vocês têm que ver, né? O pente dela. Esse é o pente da Klo. Que 17. Pode caber até 17 balas aqui, galera. E eu vou botar de novo. Galera, eu vou pausar aqui um pouco. Porque eu não quero quebrar a arma, né? Porque eu tô pagando agora. Tchau. Voltei, né, galera? Aqui eu já botei. E pra vocês que não estão percebendo... Se vocês percebem muito bem, ó... Essa arma aqui é alto relevo. Que o relevo dela dá pra sentir. E aqui é tipo um... E aqui é tipo um botão que eu não gosto. Que eu não quero apertar. Porque eu acho que pode travar ela. Eu acho que é isso. Pode travar ela. Eu vou botar aqui, ó. Pra vocês verem se trava ela ou se não trava. Deixa eu ver se ele tá gravando bem. Ele tá gravando muito bem, galera. Porque esse...